Agora vamos conhecer o trabalho da Mayara, formada em Psicologia na Unify, no quadro Alunos que nos enchem de orgulho. Meu nome é Mayara Aparecida Renes, eu sou psicóloga, me formei no ano de 2018 na Unify. Olha, eu sempre gostei muito de criança, muito mesmo, e sempre gostei muito da psicologia. Aí eu fiz RH antes, em decorrência, eu estava decidindo onde que eu ia fazer, aí por fim eu decidi, um ano depois eu comecei a fazer a psicologia. Mas eu falo que essa percepção social eu sempre gostei muito, é algo que eu sempre me identifiquei. Então eu acho que a faculdade só veio para reforçar isso, porque eu acredito que cada um tem uma vocação na vida, e eu acho que a minha vocação é essa. A FAI nos fornece professores muito experientes, eu acho que isso conta muito. Eu sempre tive apoio de profissionais muito bacana, principalmente no último ano, quando a gente faz os estágios, eu escolhi os estágios que eu queria e me identificava. O SEAL mesmo, a questão do meu TCC, eu acho que eu sempre tive profissionais, professores muito bons me orientando. Em relação a ter terminado a faculdade agora e já estar empregada, eu agradeço, eu sou muito grata a tudo que aconteceu e eu sei que isso é em decorrência do meu bom desempenho como estagiária. Porque se eu não fosse a questão do estágio, eu não estaria aqui. E assim, eu fico muito feliz e muito grata, realmente, acho que a palavra seria gratidão mesmo a tudo que me aconteceu. Eu procurei ser uma boa estagiária, manter o meu trabalho da melhor forma e tentar associar mesmo tudo que a gente vivencia na teoria, na prática. Então, assim, eu fico muito feliz, eu sou muito grata e eu acho que ainda tenho muito o que aprender, muito, muito, muito mesmo, mas o caminho eu acho que já estou trilhando. Em relação a poder ajudar a sociedade, eu acho que a sociedade que a gente vive está passando por uma fase muito difícil. As coisas estão mudando, os conceitos, os valores estão mudando. Então, para a gente fazer um mundo diferente, a gente tem que trabalhar as crianças. Eu sempre brinco com eles porque eles são o nosso futuro. Eu escolhi a Unify, eu escolhi a melhor da região. Eu escolhi a unidade. Eu escolhi a Unify, eu escolhi a unidade. A CIDADE NO BRASIL